Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou na pátria do Hyundai para mostrar uma novidade é a linha 2021 do Creta na versão Etion é uma versão nova, com câmbio automático, motor 1.6 e é o primeiro carro 2021 da linha da Hyundai no Brasil começando aí pelo SUV Creta vem com o visual já atualizado na linha 20 um para-choque novo, grade farol halógeno, roda de liga leve e é um carro de R$ 79.990 com câmbio automático vem com barra no teto o repetidor da seta no retrovisor aí o visual traseiro porta-malas com 431 litros com banco bipartido aqui o estepe pneu Pirelli e vem também com a tampa aqui na mala roda com 16 polegadas pneu Godia 205-65 aro 16 aqui está a chave travamento abertura do carro porta-malas e o alerta sonoro o cliente já pediu com banco em couro a versão de base essa aqui não tem couro mas aí ele fez o pedido com couro preto preto liso com a costura branca contrastante vem com controle de estabilidade o volante multifuncional com telefonia piloto automático retrovisor elétrico vidro one touch para o motorista não vem com sensor de estacionamento mas o comprador também pediu para botar e também não vem com o start-stop está aí o câmbio automático apoio de braço aqui também está couro em couro o volante com a regulagem de altura e também profundidade tem duas tomadas 12 volts entrada USB auxiliar e aqui o Blue Audio com Bluetooth tá aí Creta 2021 versão action mostrar mais um pouco do visual agora de perfil e para fechar aqui o visual dianteiro da linha 21 do Creta no Brasil versão action com câmbio automático motor 1.6 e é isso quem gostou mesmo do vídeo clica aí embaixo no botão gostei deixa uma dica uma dúvida uma sugestão se inscreve no canal tá valeu até a próxima e aí e aí